O Instituto de Negócios Amway apresenta o depoimento do seguinte orador, que vai compartilhar com você sua experiência pessoal. Desejamos que seja muito útil ao desenvolvimento de seu negócio. Estou nesse negócio há 21 anos, mas aconteceu algo muito interessante e foi o seguinte. Isso é o que nós vendemos e isso é o que nos venderam, tornar realidade um sonho. Lucy contou agora mesmo, eu fui atleta há 20 anos na seleção da Antioquia, na Colômbia. E acontece que o resultado que eu tive com o negócio é o resultado que tive com o esporte. Mas eu analisei muito durante todo esse tempo o que foi realmente que aconteceu, porque me perguntam muito como consegui chegar nesses níveis. E eu digo de uma forma fácil. Fiz um trabalho, uma analogia com o esporte, mas quero contar algo que me aconteceu no ano passado. Como um sonho, eu queria perder peso. E eu estava um tempo depois de largar o esporte e começar a me dedicar ao negócio, eu me tornei sedentária. Fiquei muito sedentária e engordei muitíssimo e em dia consegui encontrar a minha meta, porque o meu sonho era emagrecer. Eu queria voltar para o peso que eu sempre tive durante a época que fui atleta. Encontrei uma foto dessa época, porque em dezembro eu estive com a minha irmã mais velha. Então ficamos vendo umas fotos e ela me disse, e quem é essa? E eu disse, eu. Ui. E quando ela me disse, e quem é essa? Eu. Como? Eu peguei essa foto e disse, eu vou voltar a ficar assim. Então coloquei ela no meu escritório, porque esse é o meu sonho. Mas o como, eu não encontrei. Quando chegou o Edgar e tivemos uma convenção no final de fevereiro. E o Edgar provocava dizendo, desafio calórico, desafio calórico. E eu dizia, não, não, não vou fazer isso. Por quê? Porque eu já tinha feito o desafio calórico que a Amway tinha promovido com shakes. Acontece que para mim os shakes, não, o In, não, não conseguia tomar. E eu dizia, não, 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 não. Aí ele acabou indo à convenção e falou sobre o desafio calórico todos os dias. Da hora que começava a convenção até a hora que terminava. Toda hora, toda hora, desafio calórico, desafio calórico. E o que aconteceu? De tanto ouvir ele, mas o que para mim, o que mais me impactou pessoalmente, foi ver as pessoas que estão aqui nesta sala e pessoas de Cartagena, que eu conheço. E em fotos, e eu disse, se elas foram capazes, eu também sou. Eu também. Por quê? Porque eu me conheço. Porque eu sei o valor que eu tenho e porque descobri que nesse negócio e em tudo que a gente faz na vida, o que nos move é um clique. E é isso que eu quero que vocês entendam. Quando a gente vem a um evento e vê uma pessoa e diz, desce essa pessoa assim, eu gostei. Sabe por que isso? Porque o que nós fazemos é uma conexão. O clique é a conexão. E é o que vemos aqui, dentro, no espírito, a força do ser humano, a grandeza do ser humano, e isso se chama conexão. Isso é o que temos que entender. Quando nós descobrimos a mágica da capacitação, a mágica da educação, a mágica de tudo que nos dizem e repetem e repetem, por que insistem para que escutemos os áudios? Por que insistem para que leiamos os livros? Por que insistem para que venhamos a um evento como este? Porque se você lê o livro, você vai se ver no livro. Você vê um espelho no livro. Assim vê a si mesmo. Se você escutar os áudios, você está se conectando com a história dos outros. E se você vem a um evento, você vê a pessoa e aí você pode dizer, se Tita conseguiu, eu também sou capaz. Mas se vocês analisarem o eu sou, repitam isso. Eu sou capaz. Este eu sou capaz sai de dentro. Este eu sou capaz sai ou baixinho, quando eu tenho medo, ou nem dizem. Por que? Por que eu vou dizer isso? Ou a gente diz com força, porque eu acredito em mim e trabalho em minha pessoa. No que vocês devem trabalhar para obter os resultados que vocês quiserem na vida? Quer seja nesse negócio, em trabalho, no que quer que fizerem. No que? Em vocês mesmos. Isso é o que vocês têm que entender. O que é? O que faz a conexão é, primeiro, encontrarmos um motivo para agir. Segundo, essa pessoa, essa mensagem, nos faz lembrar o que nós somos. Terceiro, descobrimos que todos os seres humanos vêm com um propósito na vida. Primeiro, falamos de sonho. Depois, alcançamos sonhos materiais. E quando a pessoa já tem tudo que é material, acontece algo e diz, não sei, falta alguma coisa, algo. E esse algo simplesmente se chama propósito. Quando a pessoa já começa com propósito, descobre que todos nós somos gigantes. Todos nós que estamos aqui, somos gigantes. O que acontece é que, às vezes, a gente não acredita. E não trabalhamos para nós mesmos, em nós mesmos, e não educamos essa pessoa. O que você tem que entender? O que eu vim pedir hoje é que você, a partir de hoje, diga a si mesmo, hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Hoje vou começar a aproveitar o meu valor, porque é o seu valor que faz com que você tome uma decisão. Que faz com que diga, vou ser diamante. O que faz com que diga, vou conseguir, eu sou capaz. O dia que tomei a decisão de ser esmeralda, eu lembro que estávamos em Orlando, e eu disse para Edgar, Edgar, acabo de tomar a decisão que eu vou ser esmeralda. Sinto uma dor aqui. A decisão pode surgir de duas formas. Ou da boca, eu vou fazer, ou daqui. Quando a decisão sai daqui, sai da força interior. E quando eu disse, sinto uma dor aqui e vou, vem Lúcia atrás e diz, Tita, Tita, toma um remedinho aqui. E eu, para quê? Você está com dor de barriga? E eu, não, não. É que eu acabei de tomar a decisão verdadeira. A decisão verdadeira sai daqui. E aí eu fui trabalhar. Fui fazer o que tinha que fazer. Mas o que acontece? Era onde eu sabia que eu era grande. Porque eu me conhecia. Estive em uma... Estávamos em uma... Em Cartagena. Em um evento com o Lucy Gonçalves. Nesse ano, o Lucy Gonçalves se qualifica a diamante. E ela me disse, Tita, e seu diamante? No ano que vem. Como assim? Sim, esse ano eu vou para a Europa. E ela me olha. E como assim? E eu disse, sim. No ano que vem eu vou ser diamante. Fica tranquila. No dia que eu cheguei a diamante, ela estava em Medellín. E me disse, olha, você tem palavra. E eu disse, sim. Porque eu fui educada. E isso é o que eu quero mostrar. Eu fui educada desde criança por uma mãe e um pai. Mas a força mesmo foi a minha mãe em casa. Eu tive a minha mãe em casa e descobri agora, em dezembro, com a minha irmã mais velha, que esse valor a minha mãe incutiu em todos os filhos. Não só em mim, mas em todos. Todos os meus irmãos eram brilhantes. Eram mais velhos. Às vezes me chamavam de afogada da casa, a riponga, a paz e a amor. E eu tirava sarro disso. Eu dizia, o mais importante na vida é a felicidade, o amor e a paz. Eu era da paz e do amor. Mas o que aconteceu? Claro, quando a pessoa enfrenta a realidade da vida, tem que pagar as contas. E eu, como? Tem que ter dinheiro. Tem que ir atrás. E se eu quisesse viajar, eu viajava por causa do esporte. Por causa do esporte, viajei em meio mundo. Mas o que aconteceu? Mas é muito diferente a viagem com o esporte, em que te levam e te trazem de lá pra cá, de uma viagem que você faz pessoalmente. Então, o que tem... Tem que entender... O que vamos entender? Tem que encontrar uma força de vontade. E a força de vontade só vem do seu interior. Nada mais. A pessoa tem que se conhecer. Quem é? Quem? Quem? Eu? Esse é o trabalho. Por isso temos o sistema de capacitação. E... Chega o desafio. Então, o que aconteceu nessa convenção? Eu tomei a decisão. De onde? De dentro. De tanto que Edgar, eu me levantei e quando eu tomei a decisão, eu não consigo ficar sentada. Eu na porta, atrás, assim, e comecei a dizer... Hum, 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 vou fazer. Eu vou fazer. Tomei a decisão e disse em público. Fui pro palco e disse... Senhores, olha, vocês já me conhecem. De hoje até a próxima convenção, vão ver que eu vou emagrecer 20 quilos, se esse desafio funcionar. Falei assim... O que acontecia? Eu achava que poderia conseguir porque eu acreditava em mim. E eu queria fazer por causa do sonho que eu já tinha. O que eu tinha que fazer? Começar. E fazer a cada quanto tempo? Diariamente. Isso é exatamente o negócio. É exatamente igual. Então, o veículo que eu encontrei pra alcançar a meta e pra que a meta me permitisse alcançar o sonho, foi o desafio calórico. O que eu adorei que diziam no desafio calórico? Assuma o controle do seu bem-estar. O que eu fiz com esse negócio? Assumir o controle da minha vida. O que eu quero dizer a vocês? Não é o desafio calórico. Não. Mas este é um exemplo. É, nesse momento, se você, nesse negócio, se você, na sua vida, quiser ser grande, quiser ser esmeralda, diamante, o que quiser ser, só depende de você entender que o responsável pela sua vida é somente você. O dia que você entender que você tem que assumir o controle da sua vida e administrar a sua vida, nesse dia tudo na sua vida vai começar a mudar. Bem, então o que aconteceu? Pronto. No desafio dizia, tem que fazer esporte, no mínimo uma hora. Ok. Tinha que descansar, tinha que fazer umas coisas que eu dizia, tudo isso eu sei fazer. Mas o esporte, eu não tinha voltado a praticar esporte, meu joelho estava mal, eu já não conseguia agachar, já tinha um montão de coisas que eu não podia fazer. Começamos e com a minha amiga Mora, fui até a casa dela pra caminhar, Mora na frente e eu atrás dela. E eu dizia, não, 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 isso não é esporte, não, 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 isso não faz nada pra mim, não, 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 não. Dois dias. E eu atrás da Mora, não, não, não. E eu dizia, não, não, vamos jogar alguma coisa, vamos jogar. Eu não conseguia fazer isso. Vamos jogar. E ela me dizia, tem academia, vamos pra academia. Não, não, esses aparelhos eu não gosto. Tem a quadra de basquete? Não, não, não gosto de basquete. Vamos comprar uma cesta e vamos jogar. Era um desespero. Vamos, é, a gente tinha jogado tênis. Vamos jogar tênis. E eu disse, não, vamos fazer alguma coisa. E eu, me deram de presente faz cinco anos. E eu comprei um apartamento e faz cinco anos uma amiga soube que no meu prédio tinha quadra de squash e me deu duas raquetes e uma bolinha. Nunca tinha tocado nelas. Guardando o closet, lindas as duas raquetes. Via a quadra, nunca tinha ninguém jogando. Não sabia como era isso nem nada. No terceiro dia, disse pra Amora, Amora, vamos jogar squash. Assim a gente vai continuar. Entramos na internet, como jogar squash. E as duas, ah, isso é como tênis. Sim, tênis, mas é dentro de um espaço fechado. Vamos lá. E fomos as duas e começamos a jogar contra a parede. Tan, tan. Suamos um pouquinho e saímos felizes. Chegamos em casa, ligo pra minha amiga que tinha me dado as raquetes e digo, Anitta, Amora e eu hoje jogamos squash. E como? Jogamos contra a parede. Não, não. Amanhã mando um treinador pra você. E eu, não, não. Tita. O esporte tem certas regras. Se você não aprender as regras, não vai entender o que é o esporte. Vai jogar qualquer coisa. Não, não. Não é só jogar na parede. Amanhã mando um treinador pra você. Se gostar, você contrata. Se não, não tem problema. Ok, no dia seguinte chegou o treinador. Ai, meu Deus. Olha, em meia hora daqui pra baixo eu era uma cachoeira de suor. Eu nunca tinha suado assim. Nem ela. E o treinador diz, o esporte que mais queima a caloria é o squash. Então, squash, squash, squash. Começamos felizes com o treinador. E esse jovem começa a dizer, eu quero jogar squash também. E ele me desafiou também. E o que aconteceu com squash? Vamos compará-lo com o negócio. E o que aconteceu com squash? Eu vi o squash na internet. Como jogar squash? Nós falamos de um negócio. O que fazemos em uma orientação? Mostrar para um novo como fazer o negócio. É exatamente igual. O que aconteceu depois? Então, depois... Certo, pronto, eu quero fazer, eu gostei. As pessoas olham o plano e dizem, sim, eu gostei, quero fazer. Depois, tem que ter uns elementos. Claro, tinha que ter uns elementos. E eu já os tinha. Tinha que começar. Começamos a jogar, a praticar. Entender. Só praticando dia a dia é que a pessoa entende. E quanto mais entende, melhor se sai. Então, começamos a entender. Tinha que repetir todos os dias o mesmo. Aí começamos a gostar. Uma pessoa que de verdade apresenta o plano todos os dias vai aproveitá-lo. Uma pessoa que não apresenta o plano todos os dias está frustrada, está triste, entediada e ficamos procurando a quem culpar. É que não tem gente. Acabou a minha lista. Eu já falei com todo mundo. É que eu já não... Ontem me levaram para vários lugares em Bogotá. E eu, ai, Bogotá é gigante. Bogotá é como quatro medelins. Ai, impressionante. Ou seja, vocês têm muito para fazer aqui. Desfrutar, perseverar, ter muita disciplina. Aprendemos isso com esporte. Aprendemos com esforço. Aprendemos com a dor. Mas o negócio tem que ser feito todo dia. Fazê-lo todo dia para poder definir uma meta. Um plano. Uau, entrou? O que eu fiz? O que ele gostou? Falei de sonho? Não falei de sonho? Falei de dinheiro? O que foi que mostrei a ele? Nós temos que analisar, quando nos temos bem em algo, o que foi que fizemos. Porque aí é a consciência de você com você mesmo e ninguém mais. Quem vai dizer se o seu plano é bom, se é você que está na rua apresentando o plano? Não é a sua equipe de apoio, é você mesmo. É você mesmo que está se avalia, auto-auto-avaliando e se observando. E, claro, dizendo, estou fazendo certo ou estou fazendo errado. Sim, funcionou ou não funcionou. Então é exatamente isso. Aí começamos a trabalhar e a jogar. O afã no negócio, para mim, se tornou uma obrigação. Como assim obrigação? Sim, obrigação de fazer o negócio. E eu dizia para as pessoas, eu não tenho a necessidade de fazer o negócio, mas é a obrigação de fazê-lo pelas pessoas que estão lá, pelas pessoas que não conseguiram, pelas pessoas que não entenderam. Porque se eu entendi e consigo explicar através de algo que eu amo, não é o squash, é o esporte. São os sonhos, são as metas. Uau, o que eu entendi? Eu já quero jogar o softball. Eu já peguei o taco, peguei a luva, disse, eu estou quase indo. Por quê? Porque é o que foi a minha paixão por toda a vida. Por que eu consegui a meta de prata em um mês? Aí vamos dar um exemplo. E está aqui. O que eu vi com o meu esporte? Eu vi o meu esporte e gostei. O que aconteceu com o meu negócio? Eu vi o negócio. No negócio, vi a minha liberdade financeira e eu gostei. O que eu quero dizer a vocês hoje, não foi o negócio que conectou comigo. É a força do ser humano que se conectou comigo. Eu me conectei com esse rapazinho no Brasil, porque esse rapazinho disse que dos 20 aos 23 anos se tornou diamante. O que foi que eu realmente vi nesse rapazinho? Sua grandeza. Sua conexão. A minha conexão com ele foi essa. A sua grandeza. E eu disse, se esse menino foi capaz, eu sou capaz. A palavra... Digam isso. Se... Se Tita foi capaz, eu sou capaz. Digam isso. A palavra capaz é a capacidade que todos nós temos. Todos nós temos. Todos. O que temos que fazer? Desenvolvê-la. Só isso. Para isso, temos o sistema de capacitação. Se quiser um resultado rápido, siga o sistema de capacitação. Seja rápido. E você vai subir um dia e dizer, eu sou capaz. E o alimento está no seu ser. Eu sou capaz. Eu sou capaz. Eu consigo fazer. E o que é preciso no esporte? Instrumentos. E o que é preciso no negócio? Instrumentos. Quais são os instrumentos? Se você em casa não tiver os produtos, então não está acontecendo nada. Por quê? Porque é seu negócio e você está consumindo os produtos na sua casa. Se quiser vender, o que irá vender? Os produtos. Se você tiver os instrumentos, se você tiver os produtos, se você souber perdí-los no começo do mês, movimentá-los vai ser muito fácil. Mas se você é daqueles que fazem o pedido no final do mês, movimentá-los é muito difícil. Porque é um negócio... Tem uma frase que diz, o negócio é fácil se for feito todo dia. Mas como eu entendi que o que falta é assumir a nossa responsabilidade, então eu digo, o negócio é fácil se eu o fizer todo dia. Como é? O negócio é fácil se eu o fizer todo dia. Isso. É simples assim. Começo a fazer o meu esporte e no negócio é igual. Tem que conhecer os produtos. Para que servem? Para fazer as demonstrações, porque a forma mais fácil de vender os produtos é conhecer suas vantagens, benefícios e economias pelo resto da vida. Vantagens, benefícios e economia pelo resto da vida. E treinar as pessoas. Eu tive uma conversa com o Tim Folling, que mais pra frente vão vê-lo, onde ele dizia, Tita, Tita não, ele dizia, você tem que empoderar o seu pessoal, você tem cara de mamãezona. E eu, como assim? E ele, sim, a mamãezona é aquela que faz tudo. É você que faz as demonstrações? Sim. É você que apresenta o plano? Sim. Não, não. Empodere o seu pessoal. Quando você aprender a empoderar o seu pessoal, o negócio muda. Tudo muda. E com o que se empodera? Com os oito passos. Ah, ao pé da letra. Então, o que fiz aí? É isso que eu faço todos os dias. Empoderar as pessoas. Mas o que acontece ao empoderar as pessoas? Eu as empodero com esses passos. Mas elas têm que se empoderar a si mesmas em seu ser. Você tem que se empoderar em seu ser. A técnica, todos já nos mostraram. Estamos há 21 anos nesse negócio. Já vimos o plano mil vezes. Vimos milhares de seminários. Vimos um montão de convenções. Então, por que não alcançamos os níveis? Por quê? Porque o trabalho é interno. Não é a técnica. É o seu trabalho interno. É a sua capacidade de chegar um dia e dizer, vou fazer. Já estou cansado. Quem é que está cansado do nível que está? Ah, não. Mas falem com garra. O nível... Ah, não aguento mais. O meu sonho pessoal, quando entrei no esporte, era ser da seleção da Antioquia. E quando entrei no negócio, era ser esmeralda. Depois, outro sonho maior. Ui, ser da seleção da Colômbia. Hum, isso era o máximo para a gente no esporte. E no negócio, como nos venderam ele, era ser diamante. O que mais? O que tinha que fazer? Praticar todos os dias. Vamos falar de consciência. Você quer o resultado de diamante? Sim. Ou de esmeralda? Esse sim foi como de prata. Querem resultados de diamante? Sim. Ah, querem resultados de esmeralda? Sim. Acontece que para chegar a diamante, tem que passar primeiro por esmeralda. Querem resultados de esmeralda? E querem resultados de diamante? E isso é o que tem que fazer. O que tem que fazer? Praticar todos os dias. É como no esporte. Todos os dias, a gente olhava o jogo, olhava para a bola, sacava, corria, rebatia, pegava e assim a gente ia. E aí a pessoa entra no negócio e diz, ah, mas é sempre a mesma coisa. É que é a mesma coisa. É que é isso que tem que fazer. E se você acha que é sempre igual, é porque não é diamante. Porque não está fazendo. Faça o mesmo todos os dias e você vai ver a sua vida mudar. O que tem que fazer? Escuta a equipe de apoio que está dizendo, eu caminhei por aqui, caminhe por aí. E se você não tiver gostado, busque um outro caminho. Faça. Olha a meta. Qual é a sua meta? Qual? Por qual meta está caminhando? Apresente o plano. Olha, senhores, estamos apresentando o plano e nos esquecemos de sonhar. A mágica é sonhar. Sonhar é essencial. A pessoa não entra aqui pelo trabalho, mas pelo sonho. Para tornar realidade o seu sonho. E tem que trabalhar, claro. Mas para realizar os sonhos. Fazer muitas demonstrações, fazer fechamento, a lista, a próxima reunião e muitos pontos que são feitos com os pedidos. Quando a pessoa olha esses passos, diz, aham. Aí eu digo para a pessoa, fique em pé e diga. Você ouve a sua equipe de apoio, mira na meta, apresenta o plano, faz as demonstrações, faz o fechamento, faz a lista, faz as próximas reuniões, faz pontos, pedidos. Traz sonhos. Se houver muitos não, refaça. O problema não é o negócio. O negócio tem mais de 60 anos e funcionando no mundo. O problema somos nós, os seres humanos, que temos a capacidade, mas não a estamos usando a serviço de nós mesmos. E é o que tem que fazer. Colocar a serviço a nossa grandeza. Olha, no negócio sempre há regras, assim como no esporte. No meu esporte, na quadra tem nove jogadores, posições diferentes. E então, o jogo é o mesmo, mas as posições jogam diferente. Acontece que no negócio é exatamente o mesmo. Tem algumas regras que temos que seguir ao pé da letra. Se as seguimos, ao pé da letra, aqui a primeira coisa que diz é definir claramente os meus sonhos. Por aí a gente começa. O compromisso com os seus sonhos. A lista, contatar e convidar, apresentar o plano, fazer o acompanhamento, analisar o progresso, ensinar os oito passos. Se você não estiver lendo as revistas que nos dão grátis, com a história das pessoas, está deixando de se inspirar. Eu me inspirava lendo as histórias. Eu me inspiro escutando os áudios. Isso é inspiração. Veja Tim Folley. Por que eu tive um clique com Tim Folley? Porque era um atleta. Porque era o jogador de futebol americano. Então eu vi a história dele e me conectava como atleta. Vocês têm que procurar pessoas que se conectem com você, quer seja pela profissão, pela força, não sei, pelo que for. Mas achem pessoas que se conectem com você. Para mim, essa mulher se conectava de forma impressionante, porque é muito espiritual. Lourdes Henriquez, eu adoro. Já a escutei muitas vezes e eu gosto muito. Por quê? Porque é um ser humano espiritualmente elevadíssimo. E agora é mãe e tem um jeito de ser maravilhoso. Mas a que mais me impressionou foi ela, Consuelo Hernandes. Por quê? Porque ouvir a tenacidade dessa mulher, que é capaz de dizer, engenheira industrial, quebrada, sem um tostão, ir e dizer para a mãe, mamãe, fique com a minha filha por dois anos, porque eu vou chegar a diamante. E quando eu for diamante, virei pegar minha filha. E essa mulher tenaz trabalha este negócio em uma cabine de telefone e em uma esquina, ligando para as pessoas. E nós que temos aqui um montão de gente, dizemos, não tenho ninguém. Não. É o ser humano. É a grandeza do ser humano. E essa mulher tenaz, em dois anos, chega a diamante. Vai até a mãe para pegar a sua filha. E essa é a história. Um áudio belíssimo que se chama Obrigada, mamãe, por ser diamante. Quem aqui gostaria que os filhos dissessem, Obrigada, papai e mamãe, por serem diamantes? Quem gostaria? É isso. E esse homem fantástico, um sonhador completo, Luiz Costa, já não está entre nós, mas transcendeu durante todos esses anos por sua forma de ser. Um gigante, um poderoso sonhador, encantador. Escutem todos os áudios de Luiz Costa. São espetaculares. Tem que aprender a sonhar com os seus resultados. Sonhar com os resultados, no esporte, para ganhar os estaduais e no negócio, ser prata ou platina. No esporte, ganhar o nacional. No negócio, ser esmeralda. No esporte, ganhar o sul americano. No negócio, ser diamante. No esporte, viajar. No negócio, viajar. No esporte, ter fama. No negócio, ter fama. No esporte, ser líder. No negócio, ser líder. No esporte, trabalhar em equipe. No negócio, trabalhar em equipe. No esporte, ajudar os demais. No negócio, ajudar os demais. No esporte, ganhar troféus. E no negócio, ganhar troféus e dinheiro. Essa é a diferença. Eu olhava o negócio e eu dizia, é igual ao que eu faço. Esse negócio e esporte são iguaizinhos. A diferença é o dinheiro. É o dinheiro. Claro. Viajei muito, adorava o esporte, mas nunca me deu dinheiro. Me dava troféus, muitos, mas não dinheiro. Viajei o mundo, mas não me dava dinheiro. Então, o que vocês vão ganhar aqui? Dinheiro. E o dinheiro torna a realidade dos sonhos. Bem, aí diz, se vocês se dedicarem nesse negócio a vender, vender dá dinheiro. Mas dá dinheiro para realizar sonhos pequenos. Esses sonhos imediatos. Esses sonhos. Vender é importante? Oh, importantíssimo. Imaginem que eu demorei seis anos para vender um produto. Porque venderam para a gente a ideia de que não vender, mas só construir redes. E eu construía redes e redes de consumidores, redes de consumidores e redes de consumidores. Faz parte do negócio. Mas se além disso você vender, ui, vender é ótimo. Então, o que é a venda? Se você não tiver os produtos, então não venderá. E se você não os exibir, não venderá. A venda é tão simples quanto isso. Mostre, exiba e fale. Isso é tudo o que tem que fazer para vender. Isso é tudo. O que você quer? O que você está procurando? Sonhos materiais? Sonhos espirituais? O que você está procurando? O que você quer? O que você precisa? Quanto vale o seu sonho? Quando quer realizar o seu sonho? Coloque valor e data para o seu sonho. Porque muitas pessoas têm sonhos, mas não sabem nem para quando. Nem o que queremos, nem quanto vale. Data e valor, essencial para qualquer sonho. Defina o sonho. Temos que aprender a fazer aquele extra. O que é extra? No esporte, tínhamos que fazer isso. Chegar uma hora antes, aquecer com consciência, correr várias vezes, bater bola, praticar bola suspensa, parada, saque, aprender com os melhores, assistir os jogos para aprender, ser amiga das colegas e liderar e dar soluções. Sempre estávamos fazendo esse extra. Era o extra, o extra. Aprendemos a fazer esse extra e com o negócio é igual. Você com o negócio, o que tem que fazer? Chegar uma hora antes. Uma pessoa que é líder nunca chega em cima da hora. Sempre chega antes. Se você for aos Estados Unidos, se for à Europa, o trem sai às quatro em ponto. Não às quatro e um minuto. É pontual e vai embora. Ah, e o povo fica, ah, já partiu? Sim, partiu. Partiu. É aqui. Aqui a gente ri por chegar tarde, mas, senhores, é um problema coletivo. Se este salão hoje aprender hoje e duplicar que chegar em cima da hora, chegar atrasado, tem que chegar antes. Antes. Aí eu aprendi. Uma hora antes. E como aprendi? Com dor. A gente chegava com uma hora de atraso. Ou chegava pontualmente e o treinador dizia, oito voltas na quadra. Ah! E começava o treinamento oito voltas na quadra. Não. Eu já fiz. Não. Você cumpriu o castigo. Agora ainda falta dar oito voltas na quadra. Ah! Com dezesseis voltas a gente aprende a chegar antes, não é mesmo? Tem que chegar uma hora antes. Apresentar muitos planos. Muitos. Não um só. Porque tem gente que está acostumada com o plano diário. Não. Vamos nos acostumar a apresentar muitos planos. Posicionar os produtos nas casas. Eu adoro isso. Não nos dediquemos apenas a ler os livros indicados pelo sistema. Há muitos livros de biografias espetaculares. O que aprendemos em uma biografia? A grandeza do ser humano. É com isso que temos que nos conectar. Ler mais livros. Mais. Ouvir muitos áudios. Participar de muitos eventos. E eu recomendo muito ver filmes. Muito. Eu sou artista. Então sou visual, auditiva. Todos sentidos em alertas. Todos. Porque isso também tem que estar claro. Ser. Ser. Ser e fazer amigos. Ser primeiro amigo. E depois fazer amigos. Liderar. Dar soluções. Essa era a minha mãe. O que eu digo sempre. Com a minha mãe, o primeiro clique na vida que tive foi com a minha mãe. Porque a minha mãe, essa conexão, essa forma de educar em casa, era desenvolvimento humano e espiritual todos os dias. Eu não me dava conta. Eu não me dava conta, só me dou conta agora. E as mães são assim. E acontece que isso é que é a conexão. E vão nos ensinando no dia a dia. O que nos ensinava, o que me ensinou, princípios e valores de honestidade. Honestidade é você dizer a verdade aos demais. Mas esta é melhor. A integridade é ser honesto com você mesmo. Uau! É assim ou não? A palavra. Na minha família, eu descobri com os meus irmãos que a minha mãe com a palavra era rigorosa. Temos que cumprir a nossa palavra, minha filha. Se você disse que ia fazer, faça. Então, por isso, quando digo algo no palco, farei o que tiver que fazer, pois pus em jogo a minha palavra. E a cumpro. Essa sou eu. E agora você. Se você não tiver palavra, trabalhe a sua palavra. Isso é em tudo. Se você não tem disciplina, trabalhe a sua disciplina. O que quero que você tenha consciência é no que estou falhando. E vou trabalhar nisso. E o sistema vai ajudá-lo a trabalhar no que precisar. A outra, a lealdade. Nossa, minha nossa, ser leal ao amigo, leal à família, leal à equipe, leal a todos os que estamos aqui. A lealdade é básica. A humildade. De onde viemos? Não esqueçamos disso. Que pessoa pode fazer esse negócio? A que quiser fazê-lo. Tenha ou não tenha educação, ela pode fazê-lo. Tenha ou não tenha profissão, ela pode fazê-lo. E isso é o mais legal. Qualquer pessoa pode fazê-lo. E nos disseram, comprem um livro chamado A Mágica de Pensar Grande. Esse pensamento eu tenho desde pequena. Pensar grande. A minha mãe sempre nos dizia, vocês têm que ser os melhores em tudo que fizerem. Os melhores. Façam o certo. Mas sejam os melhores. Fazer o certo e ser os melhores. Na minha seleção em Antioquia, nós, eu joguei uns 20 anos. Desses 20, fomos campeãs por 18 anos. Só em dois que não. A equipe que jogava contra nós sempre na final era a Bolívar. O que acontecia com Bolívar? Essas meninas cometiam um erro e brigavam entre elas. E o que nós dizíamos? Elas vão perder. Por quê? Por quê? Porque entre elas mesmas estavam se agredindo. Enquanto nós dizíamos para a colega, fica calma, não tem problema. E esse erro que você fez, com uma tacada, consigo corrigir aqui. E dava certo. A gente fazia isso, a gente se ajudava. Disciplina. A disciplina no esporte é algo diário. Treinávamos duas horas para as estaduais. Quatro horas para a nacional, seis horas para o mundial. Fazíamos aquele extra para ser titulares. E nos diziam, faça sol ou faça chuva, vai ter treino. E venha ou não venha o treinador, vai ter treino. Conosco aqui, o que acontece? É igual. O que você quer ser? Vamos ver. Se o que você quer ser é prata, no mínimo, no mínimo, trabalhe duas horas. Diárias. Quer ser platina? No mínimo, trabalhe três horas diárias. Quer ser esmeralda? Aí, no mínimo, cinco horas diárias. Trabalhe aquele extra. Quer ser diamante? Dez ou as horas que forem necessárias. Se de verdade quiser ser diamante. Ah, vocês trabalham muito para ser diamantes. Sim, mas vamos ser livres. Responsabilidade é a habilidade de responder? Digam, responsabilidade. Habilidade de responder por mim. O dia que você assumir a responsabilidade de responder por você, você chegará diamante. Quanto tempo pode demorar? Quanto você quiser. Pode ser um ano, podem ser seis meses. Depende de você. Encontramos o lema. O lema da companhia. Pessoas ajudando pessoas a ajudar a si mesmas. Vocês aqui têm que falar do negócio para todo mundo. Quem vai fazê-lo? Quem quiser. Quem quiser. Quem o enxergar. Quem tiver visão. Cumprir as metas. No meu esporte, a primeira meta, seleção da Antióquia. No primeiro ano, uau, que orgulho. E no negócio, no primeiro mês, cheguei à prata com 18 mil pontos. E 1.500 pessoas. O quê? E muita gente pergunta, como? Porque eu entendi que o negócio era para quem tomava banho, lavava roupa, usava creme dental e desodorante. Vocês conhecem a gente assim? Quantas? Quantas? Todo mundo. Veja que o negócio depende de como você o vê. Se você não enxerga com visão, parece complicadíssimo. Se você enxerga com visão, quem pode fazer esse negócio? Todo o mundo. Então, quantas pessoas existem na Colômbia? 46 milhões. E na Colômbia, há apenas 1 milhão e 300 mil pessoas no negócio. E muitos de nós dizemos, já não tem mais ninguém. Todo mundo sabe. Escutaram? 46 milhões que estão à nossa espera. Não. É 44 e 700. O que aconteceu no segundo mês? Eu já tinha abaixo um prata. E tchum, 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 tchum. E ganhei. Meu primeiro bônus de liderança. O que aconteceu comigo? Imagine, se eu consigo essa meta no primeiro mês e no segundo mês já tenho um bônus de liderança, eu já me sentia diamante. Ganhando um dinheiro que nunca tinha ganho no primeiro mês. E no segundo mês, um monte de dinheiro que eu nem sabia o que fazer com ele. Por quê? Porque eu nunca tinha tido educação financeira. De verdade, eu era hippie, desencanada, da nacional. De verdade, eu era de paz e amor. E para mim, o dinheiro não era importante. De verdade. Eu não sabia o que fazer com o dinheiro. Então, eu gastava. Quando a pessoa não tem educação financeira, e o sistema insiste muito sobre a educação financeira, quando não a temos, o dinheiro vai embora. Então, aprendemos educação financeira. Tomei uma decisão. Fui à Argentina. E lá na Argentina, fiz um curso no ELENCER. Um curso chamado A Arte de Viver. E lá nesse curso, entendi. Tomei uma decisão, voltei à Colômbia e disse, vou voltar a começar. Essa foi a minha segunda etapa. Olhem que interessante isso, na segunda etapa, depois de voltar a trabalhar no ELENCER. O que eu quero dizer com isso, senhores, é que se vocês começarem a educar mais o seu ser para dizer, eu sou capaz, serão assim. Porque veja o que aconteceu. Voltei a começar e em apenas seis meses, chego a Safira. E depois, nos seis meses seguintes, me torno Safira fundador. E depois, nos seis meses seguintes, viro Esmeralda. E depois, nos seis meses seguintes, viro Esmeralda fundador. E depois, a Esmeralda fundadora é um pin perigoso. Convido a gente para todo lugar, fiquei acomodada outra vez e disse, não, não, tenho que fazer mais. E em três anos, cheguei a diamante. Ou seja, realmente, quanto tempo demorei para chegar a diamante? Três anos. Quando voltei a começar e tomei a decisão. Quanto tempo que eu fiquei em platina? Muitos de nós ficamos em platina porque é um pin perigoso. Achamos que com platina já conseguimos tudo. Então, senhores, eu os convido que se mexam e continuem. Quem? Quem quer mudar de nível? Garra. Quem quer mudar de nível? Isso, com garra. Senão, não acontece nada. Ao longo do tempo. Manter a motivação. Por que manter a motivação? Porque lá fora nos roubam o sonho. O mais importante aqui no negócio é que vocês não deixem roubar o seu sonho. Não deixem que roubem a sua vontade de fazer o negócio. A vontade vem de dentro, mas a vontade precisa de ação. Você, para fazer esse negócio, tem que ter vontade. Mas se não agir, não vai ter resultado. Vontade de ganhar, vontade de outros níveis. Tem que ter trabalhar a felicidade de viajar, autoestima alta, reconhecimento, a gratidão, senso de servir e que ninguém roube os seus sonhos. Se você não consegue crescer, é porque deixou roubarem o seu sonho. Quando tem que apresentar o plano? E quando tem que perseguir o sonho? E o negócio, o que vai dar? Os resultados. Quem quer ser diamante? Ok, tem que trabalhar? Claro. O sistema educativo. Para que é o sistema educativo? Para que você se torne um profissional. E você se torne ou empresário ou vendedor. O que você quer? Ser empresário ou ser vendedor? Quer ser um profissional ou quer ser um amador? Ou titular ou reserva? O que você quer? Isso é o que você tem que entender. Do que depende? De que você trabalhe muito, que se eduque muito, aprenda a sonhar, a fazer amigos, a entender, liderar, empoderar, servir, desenvolver as emoções, pensar diferente, perseverar, focar e cumprir metas. Isso eu já tinha com o esporte. Mas isso aqui eu não tinha. Eu também aprendi com o sistema de capacitação ganhar dinheiro, economizar, investir e assegurar o futuro. Não tinha isso com o esporte. Não tinha com a serralheria, mas eu consegui isso com o negócio. Senhores, quem gostaria de conseguir tudo o que existe aqui? Entre dois a cinco anos, se a partir de hoje, retomarmos, agarramos a vida com as nossas mãos e assumimos a responsabilidade da nossa vida dizendo que queremos mudar. Quem quer mudar? Quem quer ser diamante? Ok. Tem que se concentrar totalmente no que vão fazer. Totalmente. Todos os dias em função da amizade, dos sonhos, planos, demonstração, fechamentos, pedidos, a lista, as próximas reuniões, os livros, os áudios. Sempre mover os 10 mil pontos e os 334 pontos. Então, eu olhava para o esporte e dizia, é igual. É igual. E o que tem que fazer? Assumir o controle da sua vida nas suas mãos. É a sua vida nas suas mãos. Não a equipe, é você. Traga o seu gigante poderoso, mas tem que alimentá-lo. Tem que alimentá-lo porque aí é que está. Está no seu coração. E termino com isso. Você pode tornar realidade todos os sonhos, todos. Mas tem que acreditar em você. Nada mais. O Instituto de Negócios Amway agradece sua atenção. Esperamos que esta apresentação o ajude a alcançar o sucesso que você sonha. O Instituto de Negócios Amway agradece sua atenção.